Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes, esse é o programa Paz e Bem, é o programa Paz e Bem de número 225. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho de 2019. Tamo junto de novo, aqui pelo canal Paz e Bem, aqui pela TV 247 também, pela Pós-TV 247 também. Tá dando pra ouvir, né? Chove sem parar aqui em Bertioga desde a madrugada de ontem. O Paz e Bem de ontem, de quinta-feira, já foi debaixo de chuva, não parou, não parou. Tá chovendo sem parar desde então. Dizem que aqui é Bertiágua também, né? Conhecida como Bertiágua, que chove muito. Ó, vamos ouvir. É chuva, é choro, é choro do planeta sobre os tempos tão terríveis que a gente vive. É choro de alegria também por aqueles e aquelas, sobretudo aquelas, que serão o tema do nosso Paz e Bem de hoje, que carregam a beleza, a luz, da esperança pra toda a humanidade, pra toda a vida do planeta. Chuva. Bom, se você não tá inscrito e inscrito ainda no canal Paz e Bem, inscreva-se já, torne-se um assinante, uma assinante solidária com o canal, pra que a gente vá construindo as novas possibilidades pra essa comunidade. Se você quiser fazer a sua inscrição, é só clicar na página do canal. E do lado, clica no sininho pra receber as notificações. Se você quiser se tornar, e puder, se tornar um assinante, uma assinante solidária, aqui na descrição do vídeo tem link, aqui no alto do canal Paz e Bem, se você tá no 247, tem que vir até o canal Paz e Bem, no alto tem lá o símbolozinho do Catarse, é só clicar nele, ou então no nosso site, sempre falam, site bem bonito, paz e bem.org, tem muito conteúdo, além dos programas Paz e Bem, tem também artigos, tem, é bem legal, vale a pena olhar lá, e lá também tem o link para você se tornar um assinante, uma assinante solidária. Pois bem, deixa eu abrir aqui, eu preparei hoje, com grande carinho, essa conversa que nós vamos fazer. E vou, deixando de ver, não quero cometer erros. Nossa gente, essa coisa aqui é, pra quem não tem grande habilidade manual, às vezes é difícil. Nossa conversa de hoje vai ser sobre o risco de fazer o bem nesses tempos em que o neofascismo espalha-se como uma praga ao redor do planeta. E quero convidar você, amigo, amiga da comunidade Paz e Bem, irmão, irmã, gente bonita da comunidade Paz e Bem, pra que a gente se dobre amorosamente sobre a vida de duas mulheres que só fizeram, uma delas só fez, outra faz o bem em suas vidas. E com isso correram o risco de morte. Uma delas de fato está morta e a outra, neste momento, está vivendo na clandestinidade, escondida por conta das ameaças que sofre dos grupos neofascistas. Uma no Brasil, outra na Itália. Portanto, o neofascismo é uma ameaça ao planeta, é uma ameaça planetária. A gente fica achando que é só aqui na América Latina, não é não. O neofascismo é uma ameaça hoje que atravessa o mundo. Estou falando da Marielle Franco, nossa querida Marielle Franco, e da Carola Raquete. Sobre a Marielle Franco, a gente sabe mais. Ela foi assassinada aos 38 anos de idade, faz pouco mais de um ano, em março de 2018. O que foi a vida da Marielle Franco, depois que ela chegou à idade adulta? A idade adulta, mas que foi um projeto, um caminho que ela construiu desde o final da infância, adolescência e juventude. Então, ela morreu jovem, com apenas 38 anos de idade. A vida dela como vereadora, mas ainda antes de ser vereadora, vamos lembrar que antes de ser vereadora, ela era assessora do agora deputado federal Marcelo Freixo, na época era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, a vida dela foi dedicada à defesa dos direitos humanos, dos pobres. E, assim, uma questão importante da Marielle é que, assim, ela fazia o bem sem ver a quem. Marielle não fazia um recorte, não, farei o bem a esses, a esses, desses manterei distância. Não, Marielle fazia o bem indistintamente. Ela era uma defensora, uma ativista dos direitos humanos e ela defendia corajosamente os direitos humanos, os pretos e pretas pobres, os morros, as favelas do Rio de Janeiro, mas, igualmente, e nós temos dezenas de exemplos disso, Marielle defendia também os policiais, policiais civis e militares pobres, a base, a ralé da polícia, como a ralé da sociedade, gente que vive nos morros também do Rio de Janeiro e que eram, igualmente, vítimas dessa verdadeira guerra patrocinada por interesses poderosos que movem o tráfico de drogas e a ganância imobiliária. interesses poderosos que são representados no dia a dia do Rio de Janeiro pela ação das milícias. Ao fazer o bem, Marielle incomodou profundamente as milícias. E agora, pouco mais de um ano depois da morte dela, a gente sabe que não é coincidência que as milícias que mataram Marielle são ligadas ao mesmo presidente que protagonizou esse escândalo sem precedentes na história do Brasil de, na sua presidência, ser transportado no avião presidencial 39 quilos de cocaína para serem vendidos na Espanha. Vendidos na Espanha porque, evidentemente, aqui no Brasil, na base militar de Brasília, os 39 quilos de cocaína entraram no avião presidencial sem qualquer problema. É o mesmo presidente. O mesmo presidente dos 39 pacotes de cocaína é o presidente cujo clã, o clã Bolsonaro, tem a sua força política assentada sobre as milícias do Rio de Janeiro. Sobre as milícias que controlam o tráfico de drogas e controlam a especulação imobiliária no Rio. Interesses milionários. Interesses milionários. Marielle era vista como um risco por essas milícias e pelo clã Bolsonaro. E é incrível, mas até hoje, mais de um ano depois da morte dela, o clã Bolsonaro se dedica a atacar diuturnamente a sua memória. Só fazia o bem essa mulher bonita de 28 anos de idade. Só fazia o bem. Assim como só faz o bem a Carola Raquete. A gente sabe menos dela. Mais jovem que a Marielle, 31 anos, um pouquinho mais jovem que a Marielle. Quem é a Carola Raquete? Ela é a capitã, uma jovem alemã, capitã do navio de resgate humanitário, que é o Sea-Watch 3. Qual foi o crime de Carola? Ela recolheu com o seu navio 17 refugiados lá no Mediterrâneo, perto da costa da Líbia, quase um mês atrás. Ficou com esses 42, com esses 17... Não, desculpa. 42 refugiados e ficou com eles navegando 17 dias no Mediterrâneo sem ser aceita em nenhum porto. Porque ela carregava uma carga muito perigosa. Pobres, miseráveis refugiados, migrantes. Até que, num ato de coragem, ela atracou no porto de Lampedusa, na Itália. O que aconteceu com a Carola? Ela foi imediatamente presa. Imediatamente presa. Por ordem de quem? Por ordem do ministro interior da Itália. De nome Matteo Salvini. Um neofascista como os bolsonaros. Por sinal, eles têm vínculos de proximidade e amizade. Os Bolsonaro e o Matteo Salvini. O mesmo discurso, o mesmo jeito de olhar o mundo, o mesmo jeito de pensar a relação entre as pessoas. O que o Matteo Salvini gritou logo depois da prisão dela? Que ela era uma criminosa e que era um risco para a segurança nacional. Ela ficou presa há vários dias até que ela foi libertada por outra mulher. A juíza... Deixa eu pegar o nome dela aqui. Alessandra Vela. O que ela alegou? Alegou que a raquete... Abre aspas. Vou citar da sentença dela. Não violou nenhuma lei, mas apenas cumpriu seu dever de proteção da vida humana. É outra, com o Ariely. Faz o bem sem ver a quem. Faz o bem aos mais frágeis. Aos mais frágeis do planeta. Este porto de Lampedusa é onde o Papa Francisco esteve numa visita histórica em 2013, exatamente para visitar os refugiados que lá chegavam. Em 2013, eles chegavam em número razoável. Hoje, eles praticamente não chegam mais por conta da proibição desse ministro do interior neofascista da Itália, o Matheus Salvini, e o Papa Francisco foi lá. Tem uma frase do Papa Francisco que é marcante, é histórica. Chorar os mortos que ninguém chora. Chorar os mortos que ninguém chora. Mariel e Carola. Mariel viveu, Carola vive para lutar pelos vivos cujas mortes ninguém chorará. Segurá-los vivos, mantê-los vivos. Porque, enquanto o pobre vive, há esperança para a humanidade. Enquanto o pobre vive, os neofascistas se sentem ameaçados. E eu fico emocionado. A capa desse Paz e Bem são duas composições artísticas sobre os rostos belíssimos desta jovem alemã e desta jovem brasileira. Vamos admirar eu e você, a beleza dessas mulheres, a liderança dessas mulheres, o exemplo dessas mulheres. Não é à toa que são mulheres. E quantos milhares de Marieles e Carolas há ao redor do mundo? Quantas mulheres que anonimamente fazem o bem e colhem nesses tempos terríveis em que o neofascismo se espalha pelo planeta um grave risco à sua vida. O tempo do neofascismo é o tempo em que fazer o bem tornou-se um grande risco. Mas aí estão Marielle e Carola Marielles e Carolas a nos indicarem não é possível viver se não for assim. Não é possível. A vida só tem sentido se fazemos o bem sem olhar a quem. Se fazemos o bem em defesa daqueles que nada têm. Se fazemos o bem porque acreditamos que a vida do pobre é a vida do mundo é a vida do planeta. Se não nos curvamos diante das ameaças e gritos dos neofascistas. Passamos o bem. Então, agora, nesse momento esta chuva esta chuva é o choro pelos mortos que ninguém chora como disse o Papa que a gente possa acolhidos e conduzidos pelo barulho pelo choro desta chuva abrir espaço para o bem abrir espaço para a defesa da vida daqueles que nada têm. Abrir espaço para a coragem de Marielle e Carola em nossos corações. Vamos lá? Espinha ereta respiração profunda olhos fechados mantra vamos fechei meus olhos feche os seus. para a coragem tópicas de T das comentário de T T DO Ant 20 depois Vamos lá. Vamos lá. Todo o planeta. Paz e bem. Paz e bem.